Muito bem galera, meu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez, vamos com esse ventilador assim, aqui ó, nós terminamos de tirar da mesa, terminamos de tirar da mesa agora o ventilador vento sol de parede que vocês viram que foi mais umas dicas que eu estava dando porque ele estava com rolamento ruim e eu estava sem rolamento aqui, aí eu fiz o vídeo somente para trocar o fusil dele, terminamos agora e estamos voltando com esse aqui, trocamos até de câmera aqui, isso aqui é o seguinte ó, igual o bichão, ó, 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 ó Somente pela tapa traseira Nós abrimos ele aqui Então essa oscilação aqui Eu vou ver só por esse lado aqui E vou esquecer aquela parte lá do pescoço Que está amado por enquanto Porque em alguns conceitos Você não precisa desmontar o ventilador completo Aí você vê um vídeo que o Camargo desmontou o ventilador completo Você vai fazer do mesmo jeito e acaba estragando o seu ventilador Então nós vamos fazer um êxito aqui Apenas com a tampa traseira aberta Para que quando você for fazer também Você tire só a sua tampa traseira Então aqui nós vamos nos ligar aqui somente Nessa oscilação Esse negócio pescou você já virou fazendo em outros vídeos E dá para vocês fazerem Então aqui Vamos soltar logo esse capacitor Aí você já vai se inscrevendo no nosso canal Porque nosso canal tem os melhores Quando eu falo os melhores Deixa eu falar bem pertinho aqui São os melhores vídeos de ventilador Estão aqui no canal Roberto Binlado Então se você quer aprender Se você quer ver coisa boa Você vai ver aqui Tem muito canal bom dos meus amigos O Paco também são bons Mas é claro que mesmo os deles sendo melhores Eu tenho que dizer que é o meu Que é o melhor canal de ventilador Aqui do Youtube Então vá logo deixando sua inscrição Pronto Então o que é que está fazendo essa caixa instalar É o problema de estar na caixa Nem se é O problema está no próprio aparelho mesmo Então nós vamos fazer o seguinte Vamos soltar aqui Nós vamos partir para comprar logo uma caixa para trocar Não porque às vezes você botou uma caixa nova Na hora que você bota a caixa nova O problema continua Aí você vai ter que consertar no outro canto E acabou que o problema Você compra uma caixa nova Tiramos aqui Então aqui nós vamos ver o seguinte Ele faz esse percurso aqui todo completo Levezinho Ele faz Faz, seu Roberto Só falta quebrar o pescoço para um lado Pronto Então o problema dele aqui não é Não é O problema dele está duro Apesar de ele ter esse Esse molejo aqui no pescoço aqui Depois a gente pode ver isso aqui Mas por enquanto Como eu falei Nós vamos nos fixar somente Aqui na caixa de oscilação Vamos ver se a caixa de oscilação Tem conserto por aqui Se não tiver nós vamos ter que trocar Pronto Aqui nós vamos abrir somente aqui Vamos ser o menos incisivo possível Para que a gente não incentive você A quebrar seu ventilador Porque aqui a gente podia desmontar tudo logo Mas se não Vamos mexer somente aqui Então a gente não precisa desmontar o ventilador Para o completo É a mesma coisa que você tentar desmontar um carro Somente para trocar o pneu Você precisa desmontar um carro Para trocar o pneu Nem que fosse trocar o motor completo Você não precisava desmontar A turma aí vai mexendo o ventilador Já desmonta o bicho todo Vai que tem delas graças Então abrimos aqui Esse aqui está pesado para baixo E nós vamos ver aqui Esse aqui parece que está duro aqui Vamos tirar logo esse aqui Para a gente ver aqui Esse aqui está aparecendo aqui Já está até Vamos puxar esse aqui para cima Puxamos Agora vamos tirar Puxar ele Tem que puxar para cima Para essas bilas Encaixar para cá Parece que elas não estão indo direitinho Então deixa eu fazer o seguinte Não vou dar moda de ficar com elas aqui Porque elas podem pular Então vamos fazer o seguinte Colocar de volta E vamos empurrar para baixo Pronto, tiramos somente a tampinha E deixei lá as bilas guardadas Aqui dentro Aqui Como eu falei Parece que ele está duro E está mesmo Esse aqui como está duro Então nós vamos ter que tirar Essa caixa fora Está durão mesmo Quando eu digo duro É duro Isso aqui era para estar bem mole Então nós vamos fazer o seguinte Como o parafuso dela é aqui pelo meio Então nós vamos ter que tirar A caixinha de oscilação fora Para a gente amolecer isso aqui Isso aqui está duro O defeito do ventilador seu É somente essas partes mecânicas Endurecida Como o pescoço do ventilador O pescoço do ventilador Às vezes ele está Ele está emperrado Está batendo em algum lugar E a oscilação fica problemática E você fica tentando Fica pensando na possibilidade De trocar a caixa de oscilação Aqui se você trocasse a caixa Você ia resolver esse problema Porque é claro Que a caixa de oscilação nova Vinha com isso aqui É Bom né No entanto É Você não tinha necessidade De comprar uma Uma caixa de oscilação nova Que é chamada de caixa de engrenagem Então aqui nós vamos fazer o seguinte Está duro aqui Duro Duro mesmo Se ela tivesse uma olhinha Você balançando aqui Isso aqui ia andar Para todo canto Mas aqui está duro camarada Está mais duro Do que a minha conta bancária Tiramos o parafus Olha o parafusão bonito Vamos soltar isso aqui Cuidado aqui para não quebrá-la Tiramos camarada Deixa ele sair para cá Do jeito que ele está duro aqui Tiramos fora camarada Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos limpar isso aqui Vamos limpar essa parte aqui Vamos limpar essa outra aqui Mais ou menos Colocar aqui um pouquinho De sabão líquido Você pode fazer com gasolina Com um bocado de coisa Mas se você puder evitar De estar usando esse tipo De Se expondo a esse tipo De material De química É melhor Aqui o cor que já penetrou aqui Mas não tem problema não Você limpando aqui Tirando somente o óleo Daqui de cima Já é o suficiente Parece que ainda ficou um negócio pegajoso Também quem tem que usar um Pronto cara Demos uma limpada nesse aqui Aí na caixinha aqui Nós vamos fazer a mesma coisa Aqui já está Levezinho aqui Colocar aqui Nós já demos Uma limpada mais ou menos Aqui Que nós estamos fazendo Aqui em cima da mesa Aí você tiver um recipiente Com solvente Solvente para essa peça aqui Vai meter solvente Nas peças de plástico Não que você Estraga elas Gasolinazinha Gasolina do mesmo jeito Você não pode limpar As peças de plástico Com gasolina Demorando muito Porque a gasolina Também tem solvente Aí você pode meter Essa peça de alumínio Dentro do solvente Para dar uma limpada melhor Nela Gasolina em qualquer canto Você limpa direitinho Por enquanto Nós estamos fazendo aqui Um vídeo E nós vamos sair daqui De cima da mesa Para fazer isso Pronto Aqui agora A gente vai fazer o que Vamos botar um pouquinho De óleo aqui Esse aqui é óleo 40 Não está óleo singe não Esse aqui está De óleo singe Mas aqui está óleo 40 Em algum vídeo que eu fiz Eu falei que era óleo singe Mas porque na época Era óleo singe Agora já esvaziou Coloquei um óleozinho Legal nele Vamos colocar Nossa peça aqui De volta no lugar Ó Seu Roberto Tem aqueles estralos Que ele dava Era o ventilador Se quebrando Espero que daqui a pouco A gente vai chegar nos estralos Viu Vou te mostrar o que é Colocar aqui A nossa Nosso parafuso No lugar Pronto caralho Bem molezinho agora Ó Agora aqueles estralos Onde era Pronto Vamos colocar isso aqui Que é para você Entender os estralos Ele vai pegar aqui ó Ó Aqui dentro tem Umas esferazinhas aqui ó Ó Ó Bem aqui dentro Aqui tem umas esferazinhas Que quando essa parte Que prende ó Quando essa parte Que prende Força Seja porque o ventilador Está com o pescoço duro Ou alguma coisa assim Então isso aqui Tende a ficar girando Dessa parte aqui ó O mais que leva O movimento para baixo É essa peça de cima Essa aqui é o eixo Que leva o movimento Para essa parte de baixo aqui Só que aqui tem umas esferazinhas Aqui ó Que quando esse eixo aqui Pesa Essa esfera grande Que pesa aqui Essa catraca pesa Em cima desse eixozinho aqui ó Essa aqui vai ter Que continuar rodando Porque ela está sendo levada Pelo eixo do ventilador Então o que é que vai acontecer Essas esferazinhas Que tem aqui dentro Aqui elas funcionam Como uma catraca Então elas ficam pulando Pulando de um De um Que é para isso aqui Continuar parado E isso aqui girando Então aquele desestrado Que você escuta é daqui Em alguns casos O seu ventilador Ele não está pesado No entanto Uma molazinha Que tem aqui dentro Ela pode estar com pouca pressão E fazendo com que Essas esferazinhas Elas pulem Com o menor esforço possível Ou muitas vezes Essa peça branca aqui Ela pode estar com Estragada por dentro E não estar segurando as esferas As esferas começam A pular de qualquer jeito Aqui dá para você ver As esferas Quando for trabalhar Tenha cuidado Que essa esferazinha aqui Ela pula E não tem quem ache mais Então aqui Está aqui o nosso Nosso tanciclinho Aqui E nós vamos agora Somente botar no lugar Para a gente ver O que pode acontecer com ela Então vamos colocar aqui De volta A nossa Coisa aqui Por enquanto Vou colocar ela aberta Para você ter Uma visão do mecanismo Antes de botar a tampa Vamos prender aqui Prender aqui É razão de ser vídeo Se fosse trabalhando mesmo A gente botava logo Com a tampa E tudo lá em cima Aqui como nós estamos gravando Aí a gente quer deixar O máximo possível Para Nós queremos deixar O máximo possível Para vocês verem Pronto Vou ligar assim a tampa Aqui a gente vai precisar Empurrar ela aqui Um pouquinho aqui Porque a tampa Que é essa aqui Parece que está até Estragada aqui Se ela estiver aqui Nós vamos fazer um milagre aqui Viu Então vamos fazer um milagre aqui Pronto galera Aqui a oscilação aqui arrumada O ventilador não tem somente O problema de oscilação No entanto nós vamos Vamos fixar somente Nisso que nós terminamos Fazer Porque ele está com o problema Também no pescoço Na articulação Nesse problema da articulação Nós vamos Nós não vamos fazer Nesse vídeo Eu estou meio corrido Aí Sempre que a gente está gravando Demora um A gente demora um pouquinho mais Mas aqui vocês já viram Se o seu problema Do seu ventilador É a oscilação Estalando Você está estalando Taco, 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 taco Aquela Estralada característica Ó Não vá correr atrás de caixa não Porque a caixa está boa Aquele estralo alto É aquela Esferazinha pulando Lá dentro do colar Então isso significa Que as engrenagens estão boas Se ela tivesse Se a engrenagem não estivesse boa Ela fazia aquele Aquele barulho de serrote Viu Viu Não, mas quando é esse estralo alto Pode ter certeza Que alguma coisa Está aprendendo O movimento do seu ventilador Até chegar nesse eixo aqui Ó Você vê que o que estava aprendendo Era esse eixo aqui Mas muitas vezes É o próprio pescoço Que está duro aqui É Alguma coisa está aprendendo Para que esse eixo aqui Ele não se movimenta Essa partinha aqui Ó Então você vai Tira, primeiro solta Primeiro esse cardão aqui Movimenta O pescoço do ventilador Para ver se ele está molezinho Se ele estiver mole Não estiver Duro Se ele estiver duro Aí você vai ter que tirar Isso aqui fora aqui É lubrificar essa parte Até ele ficar bem molezinho Com esse cardão aqui solto É Se ele estiver mole Até você vai pegar isso aqui E vai tentar rodar Com isso aqui fora do lugar Você tira essa parte aqui fora E deixa ele livre Você tenta rodar aqui Para ver se ele não Porque muitos deles É normal No ventilador ar Ele criar uma sujeira aqui Ó De óleo mesmo E esse óleo aqui Fazer com que esse aqui Fiquei preso Então você fez essa limpeza Colocou no lugar A caixa de aceleração Do seu ventilador Ele vai voltar a funcionar Que é uma beleza Meu amigo Uma beleza Então é isso aí Se você gostou Deixe seu likezinho Se inscreva no nosso canal E tchau E amanhã tem mais Mais um ventinho